Sou servo inútil, ó Deus credoso, sou sempre fraco, Sinto-me faltoso, nesta imprudência, como clemência, na família, Minha alma, amo a Ti, Senhor, sou servo inútil, servo imperfeito, Vivo, ansioso, para ser aceito, Podes limpar-me, justificar-me, Se tu o quiseres, nada impedirás, Sou servo inútil, neste caminho, Sem Teu cuidado, o que farei sozinho? Este é Teu filho, o canselho, ouve o meu pedido, com paixão, Senhor. É isso aí, pessoal, se gostou, deixa seu like. É isso aí, Deus abençoe. É isso aí.